E aí pessoal, beleza? Colustos de volta com vocês aqui hoje em Dark Souls 3 para o último episódio da nossa série. Depois de uma longa jornada chegamos aqui no final do game, vamos enfrentar o último chefe do jogo. Infelizmente tudo na vida que é bom acaba tendo um final e Dark Souls 3 não foge a regra. Mas galera, eu estou muito feliz de fechar esse jogo de novo. Eu gostei muito, muito, muito do game. Eu até estava com medo antes do lançamento do jogo sair meio mal feito por conta do tempo de desenvolvimento. Bloodborne saiu ano passado, então eu acabei ficando com medo do jogo sair meio ruimzinho. Mas não cara, Dark Souls 3 é muito, muito bom. Para quem acompanhou a série sabe do que eu estou falando. E eu acho que ele foi melhor que Dark Souls 2, porém não foi melhor que Dark Souls 1. Óbvio, essa aqui é a minha opinião. Eu não vou comparar com Demon's Souls nem com Bloodborne porque são jogos meio diferentes, principalmente Bloodborne. Bom galera, vamos então aqui, sem mais delongas, continuar para o final do game. Vamos colocar as cinzas de lords que a gente coletou durante a nossa jornada para liberar o final do jogo. Vamos colocando aqui nos tronos. Aqui né, aqui. Estou vendo que a gente vai ter que ficar caindo toda hora. Que saco hein. Mas beleza, vamos lá. Como vocês podem ver, eu troquei a nossa espada. Vamos testar essa espada contra o último boss. Eu peguei a espada grande de sangue de Draco. Eu coloquei ela mais 10. Ela é uma espada que já tem raio, tem um dano mágico. Então ela escala com força. Estou apostando bastante na lei para a nossa última batalha. Vamos ver se ela vai sair bem. Aqui é o cara que vende os itens. Ah não, não é não. Vamos colocar ali mais uma cinza. Se eu não me engano são 4 né. Isso. Uma ali naquele tronão. Vou subir aqui. E depois uma ali do camarada que vende as armas né. Com as almas dos chefes. Vamos lá. Aqui. O último boss é um boss bem complicado também pessoal. Ele é para a para ali com o rei sem nome. Mas vamos tentar né cara. Vamos lá. Que vai dar certo. O rei sem o rei semestre. Os cinco lords sejam suas cinco trônes. Tudo obrigado a você. Ok, adeus. Então vamos lá, ajoelhar aqui, né, e partir para o final do game, galera. And the lords go without thrones. Surrender your fires... To the true heir. Let him grant. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Ok, tivemos aí uma breve explicação, né, do que... Beleza. Vamos lá. Agora, a gente tem que sair por ali, né, ali em cima. Ok. E, pessoal, para quem entender bastante da lore, né, de Dark Souls 3 aqui e tal, mesmo da série Dark Souls, deixe nos comentários, cara, o que você entendeu do jogo, o que você entende um pouco da franquia, porque é um jogo, né, como a gente sabe... Ele tem uma lore por trás de tudo, né, obviamente, só que é algo bem sintético, né, para você entender, você tem que ir bem a fundo, pesquisar bastante. Então, se você entende aí um pouco, né, da franquia Souls, deixe nos comentários a respeito disso a sua opinião, né, do que você entendeu do jogo, do que você entende um pouco da franquia, porque eu mesmo sou bem curioso quanto a isso, cara. E tem coisas que eu não pego muito bem aqui em Dark Souls que eu fico meio boiando, algumas coisas eu leio e entendo, só que outras eu fico meio... Pô, o que é isso? Então, se você entende um pouquinho, explica aí para a gente, né, um pouco da sua visão, né, de como que você vê toda a lore, né, de Dark Souls 3. Também, não só de Dark Souls 3, quanto da franquia Souls que, vamos convenhar, é bem complicado entender, né. Beleza. Vamos lá, galera. Aqui é a nossa última caminhada, cara, para o último boss, vamos lá. Já estou ficando com saudade, mas, calma lá que em breve temos aí DLC, né, para vir, então, está tranquilo. Cara, que... Que coisa boa, né. Vou colocar o fogo na espada. Vamos que vamos. Lá está o nosso inimigo. Vamos lá, bonitão. Tem que pegar o Moveset dele de novo, cara. Ah... Uh... Não, 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 não. Espera lá, meu camarada. Ah... Merda, não, 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 não. Você é louco, acho que começou a pegar fogo agora. Ah... Será que é temporário isso? Muito, velho. Nossa, cara. Não. Nossa, pessoal, estou... Estou mal, cara. Espera aí. Vai daqui, velho. Nossa, que merda, cara. Meu Deus, velho, calma. Dá para relar nele. Beleza, são três ataques dessa vez. Tem que começar a decorar o Moveset dele. Porra, velho. É assim que eu consigo relar nele, galera. Tá foda, hein. Não. 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 Beleza, vamos lá, com calma Ah, merda, achei que ele tinha errado, cara Não Meu Não Essa espada está muito lenta, cara Não sei se está sendo uma boa usar ela, não Olha isso É, já era Ou não Ou sim Beleza, primeira tentativa Para pegar ali um pouco do moveset dele Que eu não lembrava quase nada E deu para ver que vai ser complicado, né, pessoal Droga Beleza, beleza Não, 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 não Sai, 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 cara Não Ah Aqui mal braseiro se der tempo, cara Bom, galera, não teve jeito Tive que gritar por ajuda aqui, velho É, estava muito, muito complicado Cheguei a ter algumas horas Quase matar ele Só que o meu O bicho é É cabuloso, cara No meu primeiro charo Eu matei ele sozinho Solei ele Só que eu acho que lá eu estava Trinta líveis na frente, velho Então Aqui nesse nível Oitenta e sete Está muito difícil, cara Muito difícil Vocês vão ver que mesmo em três É É, cara É paulada para matar Não sei se a gente vai conseguir aqui, velho Vamos ver Porque a vida desse boss é muito alta, velho Ele tem dois stages O segundo stage dele é É complicado Sai pra lá Satanás Literalmente satanás desse bicho, hein, cara Hum, virou Beyblade Nossa, velho O maluco deu uma espadada Federal ali, hein Não Parece que ele sabe O que eu estou fazendo, cara Estou usando um braseiro E parece que ele sabe Qual que é o hospedeiro, velho Da brasa Porque ele sempre vem em cima Olha que droga De quem está com É, hosteando, né Não, 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 não Vocês podem ver que Agora que a gente está em três A vida Praticamente não desce, né Bem difícil Tá Vai, 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 vai Beleza Primeiro estágio já foi Vamos lá Que agora Que a parada Começa, né Nossa, cara Olha a bola de fogo Deu de 57 dele Nossa, velho Olha o câncer Explosão dele Cuidado, seus putos Boa Sai, 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 sai Canalha Errou Resistam Amigos Não tem mais a metade Vamos lá Se ele pegar Acertou o cara Boa, burro Fiquei em cima Eu tinha que ter acertado o cara Ai, velho Nossa, segurei no escudo Não sei como Deu tempo de segurar no escudo Vamo, seus putos Não, 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 não E o que ele vai fazer comigo? Me solta Seu lixo Trava a câmera nele, jogo Morrendo Seu puto Aê, cara Pelo menos a gente deu um golpe fatal, né Maldito Boa, galera Muito bom, velho Vamos acender aqui a fogueira, né A última fogueira Pra ver qual vai ser, né O nosso final, cara Vamos esperar a galera sair Mas beleza, vamos lá então Acender aqui a primeira chama Pra ver qual final nos espera Vamos ver Sim Vamos lá Vamosaze Vamos lá Vamos lá Vamos Então é isso, galera Final aí de Dark Souls 3, cara Será que é igual ao filme da Marvel? Vai ter alguma coisa pós-créditos? Com certeza, né? Bom É Não Tá Pulou ali, né? Pediu pra gente ir direto pro New Game Plus Eu pulei aquela cena, aqueles créditos ali Deixa eu ver se vai ter algum tipo de CG agora Acredito que não, né? Porque Deu a opção da gente ir direto pro Pra segunda jornada Se tivesse algo, eles não iriam ter mostrado isso Eu acho Vamos ver aqui É, realmente não Teve mais nada Deixa eu conversar com a mulherzinha aqui Ah, filho, já acendemos a primeira chama Ai, ai Bom Então aqui no transportar a gente liberou, né? É, santuário sem chamas Fornalha da primeira chama, né? Que é o primeiro boss Tem, é, aliás O último boss Bom, pessoal Tem muita teoria sobre esse último boss Eu tava ainda uma galera Conversando aí nos grupos e tal Mesmo em fóruns A galera dizendo, né? Que esse personagem Seria um personagem que a gente Tivesse É, feito Em outro jogo Não sei Uma parada meio louca Que os caras estavam comentando lá Então Se você tiver alguma teoria Sobre esse último boss, né? Deixa nos comentários aí, cara Porque eu acho muito interessante É, pra quem gosta do jogo, né? Aprender um pouco mais Sobre a história Um pouco mais, né? Sobre a história E Sobre realmente É, mais o universo Souls, né? Que é um universo Muito rico Porém, pra você entender É Bastante da história Você deve ir atrás Ler os itens E Pensar bastante Quebrar bastante a cabeça Só que a maioria dessas histórias aí Que o pessoal conta, né? São realmente Teorias, né, cara? Nada é muito concreto Porque Nada é muito bem explicado Aqui no mundo Souls, né? Então Fica aí por conta Das teorias Que o pessoal vai criando E espalhando por aí Eu acho muito legal, né? Quanto mais teoria Melhor Porque A gente pode ir debatendo, né? O que tem sentido E o que não tem sentido E Eu acho Esse universo fantástico Galera, eu gosto muito, cara Eu Sou muito fã Da franquia Souls Espero ansiosamente Por um novo jogo, né? Talvez aí Dark Souls 3 Foi o último jogo Da franquia Dark Souls Mas Eu espero realmente Que eles lancem aí Demon's Souls 2 Ou Bloodborne 2 Não sei Inventem algo Porque com certeza Essa franquia, né? Não pode Acabar de jeito nenhum Beleza? Então Esse aqui foi o nosso final De Dark Souls 3 Galera Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da série Se vocês gostaram, né? Se vocês não gostaram Pode deixar aí nos comentários A sua opinião E lembrando aí Que se você gostou Obviamente Deixa o seu gostei E o seu favorito Pra ajudar Aqui no crescimento Do canal Beleza? Então é isso, galera Chegamos ao fim Dessa linda E maravilhosa série Que eu gostei muito De fazer com vocês Obrigado A todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo Valeu Falou E Seja Tchau 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 Tchau